Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. J. Ruivo tá onde? J. Ruivo tá aí, ó. Deixa a vida assim, deixa do jeito que tá, deixa as coisas acontecer, deixa o tempo passar. Ninguém sabe o que eu vivi, não. Ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o que eu já fiz. Pra chegar onde cheguei, vem, vem. Muitos dias de luta, pois dias de glória, moleque, tranquilo, normal. Pra que cola comigo, sabe que o bagulho é louco aqui no litoral. Tem que saber chegar, tem que saber sair, independente de qualquer situação. Se eu fosse você no seu lugar, moleque, se caber a mente, me adquirir a visão. Já me apertaram o dedo, me julgaram, tentaram me derrubar, não conseguiram. Pois agora tô na luta, tô na bala. E pra que tentou me derrubar, pois tá fudido em uma coisa. Eu aprendi nessa vida, que o dinheiro não é tudo, aí se liga, que a vida não é só verde e brisa. Tem outras coisas envolvidas no meio, tem que ser um cara, mente aberta, correr até do progresso. Mas sem pressa, relaxar sua mente, senão estresse. Aí chegamos ao momento que interessa, tem que ser um cara verdadeiro. Tem que dar valor pra tua coroa, tem que ser leal aos teus parceiros. Mas de pensar em jogar fumaça à toa. Deixa a vida assim, deixa do jeito que tá. Deixa as coisas acontecer, deixa o tempo passar. Ninguém sabe o que eu vivi, não. Ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o que eu já fiz. Pra chegar não cheguei. Vem, vem. Deixa a vida assim, deixa do jeito que tá. Deixa as coisas acontecer, deixa o tempo passar. Ninguém sabe o que eu vivi, não. Ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o que eu já fiz. Pra chegar não cheguei. Vem, vem. Muitos dias de luta, pois dias de glória, moleque. Tranquilo, normal. Pra que cola comigo, sabe que o bagulho é louco aqui no litoral. Tem que saber chegar, tem que saber sair, independente de qualquer situação. Se eu fosse você no seu lugar, moleque, se cabriamente me adquirir a visão. Já me aputaram o dedo, me julgaram. Tentaram me derrubar, não conseguiram. Pois agora tô na luta, tô na bala. E pra que aditor me derrubar, pois tá fodido em uma coisa. Eu aprendi nessa vida que o dinheiro não é tudo. Aí se liga, que a vida não é só verde e brisa. Tantas coisas envolvidas no meio. Tem que ser um cara, a mente aberta. Correr até do progresso, mas sem pressa. Relaxar sua mente, senão estressa. Aí chegamos ao momento que interessa. Tem que ser um cara verdadeiro. Tem que dar valor pra tua coroa. Tem que ser leal aos teus parceiros. Mas pensar em jogar fumaça tua. Deixa a vida assim. Deixa do jeito que tá. Deixa as coisas acontecer. Deixa o tempo passar. Ninguém sabe o que eu vivi. Ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe o que eu já fiz. Pra chegar onde cheguei. Vem, vem. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Deixa a vida assim. Deixa do jeito que tá. Deixa as coisas acontecer. Deixa o tempo passar. Ninguém sabe o que eu vivi. Deixa a vida assim. Doesn't show Jayah wah Ad��ho. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Obrigado.